Olá, chat! Cheguei, cheguei para ficar agora pela manhãzinha, né? Realmente, Branks, você está corretíssimo, rapaz. O meu diploma é de radialista. Mas olha só, a gente vai começar com o que agora? Baba is you. Como eu estava explicando, esse é um joguinho puzzler bem divertido. Esse runner, cara, eu assistindo ele fazendo a run, ele falou que fazia uns três meses, bom, como a agenda aqui demora um pouco, né, para selecionar os jogos, ele falou que ele já não jogava os jogos, o jogo fazia uns cinco meses, três meses, e teve que aprender a run tudo de novo. O bom foi que como, enquanto ele estava jogando, o pessoal acabou descobrindo strats novas, não necessariamente strats, mas maneiras mais rápidas de você resolver os puzzles do jogo, né? Porque nesse jogo vocês vão ver que tem várias maneiras de você resolver o mesmo puzzle, beleza? Então, ele está mais ou menos explicando agora como é que vai funcionar, beleza? Então, Baba is you, você tem o Baba, né, ou a Baba, que é esse bonequinho que está se mexendo ao longo da tela, e aqui a gente tem na tela escrito várias palavras. Então, Baba is you, ele trocou ali por flag is you, então agora você controla a flag, beleza? A maioria dos objetivos que você vai ter que fazer é chegar até o final da bandeira, não necessariamente apenas da bandeira, porque a bandeira é o objetivo naquele, naquela fase, mas não necessariamente vai ser o objetivo nas fases ao longo da run. Let's go! Cara, ele fez uma referência maravilhosa ali de Scott Pilgrim, falando que ele era o... fazia parte da banda, mas enfim, vamos começar, já passamos, já perdemos a primeira fase. Galera, seguinte, vai acontecer muita coisa, muito rápido, então o importante é ficar ligado no que está acontecendo. Bom, vamos lá, terceiro stage já foi também. A maioria dos stages, ele vai tentar fazer com que ele vire a parede, pelo menos nessa primeira, né, e depois ele use a parede como próprio personagem para chegar na bandeira. Às vezes vocês também vão ver que ele não pode passar por cima da água, a menos que ele empurre alguma coisa em cima da água para liberar caminho para ele. Aqui ele está tentando virar o crab para ficar lá fora e pegar a bandeira, beleza, pegou, tranquilo. Aí agora a estratégia para os pilares, ali flag ainda é swing, só que daí ele trocou para pillar swing, então o pilar foi o que você usou para ganhar. O coração muitas vezes você vai usar de teleporte, tem várias palavras que são introduzidas ao longo do jogo, né. Ali foi baba e swing, então você simplesmente ser você o baba, né, no caso, porque nem sempre você vai ser o baba, às vezes você vai ser outra coisa, então você ganha. Dependendo das palavras, quando você move, né, você troca as regras do jogo, que nem ele tinha explicado no começo da run, né. Então às vezes ele já está no segundo mundo, que é um pouco temático de água, a jellyfish, né, vai virar a chegada. Muitas coisas vão mudar ao longo do jogo. Ali deu clear em mais uma área, e como ele está querendo o true ending, vocês estão vendo que cada fase que ele completa, ele ganhou um dandelion. Dandelion é aquela florzinha que você assopra e sai voando várias partes da flor, tá ligado? Ali teve um pouquinho de problema com a movimentação, se atrapalhou um pouco para empurrar a palavra. É bem ruim, na verdade, você empurrar, você fazer speedrun desse jogo, porque além de você ter que decorar todos os puzzles dele, você ainda tem que fazer a movimentação perfeita. E algumas das fases, ela precisa que você tenha essa movimentação mais correta, porque se você errar uma pecinha, você meio que acaba com o jogo. A sorte é que, como ele mostrou ali, tem um botão de undo, então é como se você apertasse o ctrl z e voltasse um espaço, beleza? Então, ao invés de você ter que recomeçar a fase, você só volta um espaço e está tranquilo. Uma outra mecânica também do jogo é que se você aperta espaço, ou segura a barra de espaço, as coisas acontecem independentemente de você estar se mexendo ou não. Então, normalmente... Ali agora ele está sendo a pedra, né? Normalmente, dá para você... A cada vez que você se mexe, todas as coisas que estão na fase também podem se mexer se existe a palavra move na fase, beleza? Então, daí as coisas vão se mexer independente se você está se mexendo ou não, beleza? Tranquilo. Aqui a gente vai ter que usar também o teleporte, né? Que nem eu tinha falado, para se teletransportar de um lado para o outro. Ele está usando muitos esquemas, inclusive, para passar as fases, porque não necessariamente a maneira certa de passar a fase é a maneira mais rápida de passar a fase, ok? Ele está jogando uma versão do jogo também mais antiga, porque ele falou assim, cara, eu não estou afim de aprender tudo de novo, todas as coisas novas que os patches tiraram no jogo, né? Então, tem alguns bugs como mais para frente ele vai utilizar para conseguir passar certas fases. Então, tem uma palavra, por exemplo, que é facing, ou face, né? Que é olhar para frente. Então, se você estiver olhando para frente de alguma coisa, você morre. Ele vai utilizar de um bug para ficar do lado dessa coisa e ultrapassar ela. Aqui você tem, por exemplo, uma fence, né? Que está parando você, então você tem que falar, bom, face is not stop. Então, not é uma das palavras que também foi introduzida agora, que é não. Então, quando você usa a dupla negativa ali, né? Not, not, vira assim. Então, not, not push significa push, que é empurre, né? Cara, esse jogo é absurdo. E ele vira muito meta. Mais para frente, vocês vão ver que vai ter umas coisas que ele vai fazer que é assim, é bem absurda. Ele está fazendo as fases, às vezes parece que é a mesma fase que ele está fazendo várias vezes. E é isso mesmo, tá, galera? Porque tem algumas fases que além do Dandelion, ele pega aquela flor ali que é diferentona, beleza? Aquela flor diferentona é o que ele precisa para chegar no True Ending. Vocês vão ver que tem, além dessa, além disso daí, dessa flor que ele precisa pegar, ele precisa fazer uma outra coisa que mais para frente eu explico, beleza? Aqui ele já está no mundo 5, se não me engano, Dandelion. Aqui você vai começar a usar o Keké. Keké, ou Keké, é esse bichinho vermelho que está na tela, né? Às vezes você vai utilizar ele, às vezes você vai utilizar o Love. Então, dependendo do puzzle que nem eu falei, tem essa palavra também, Melt. Melt quando você encosta na coisa, você explode, não, né? Você derrete, literalmente. Então, muitas das coisas, e vai ter float também. Float é flutuar. Quando as coisas estão flutuando, elas não pegam você. Então, tem como você fazer coisas que te matariam, flutuarem, para você passar por elas, sem morrer. Tranquilo? em inglês tem que estar no level físico. Galera, eu não estou lendo muito bem o chat, tranquilo, porque esse jogo é muito frenético, está acontecendo muita coisa, e eu não consigo acompanhar. Olha, dente de leão, exatamente. Eu falei um dendelion aqui 20 anos, e vocês já com a resposta na minha cara. Isso mesmo, muito obrigado. Ai, ai. Ali a gente tinha rock is win, só que a gente, e rock is push, ao mesmo tempo. Se a gente não consegue ficar em cima do objeto, a gente não consegue ganhar. Então, a gente, para ganhar, tinha que ter escrito rock is you, is win, ao mesmo tempo. Então, se a frase está no nível físico aí, só fazendo is, 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 então, vai funcionar dessa maneira. Você é a coisa, e a coisa é ganhar. Então, se você é a coisa, e a coisa é ganhar, você ganhou a fase, certo? Então, simplesinho, bem tranquilo. Aqui, vamos tentar fazer grassstone keke, para a gente pegar a chave e passar de fase. Tranquilinho, passou, não teve muito problema. Aqui, a gente também começa com belt. Belt é aquele conveyor belt, né? Então, como se fosse uma escada rolante. Cada vez, se você encosta nele, você é obrigado a seguir a parte que ele está indo. Só que daí, ele consegue alterar as palavras também, para quebrar essa regra. Muitas vezes, a gente vai também quebrar o conveyor belt, para transformar ele em palavra, e mudar ele de lugar. Ali, a gente usou a palavra para quebrar a água também, porque tem uma palavra introduzida que é weak. Se você faz alguma coisa virar weak, é só você encostrar nela, que você simplesmente consegue quebrar. Keke é o bichinho vermelho. Mi, que vai ser introduzido mais para frente, é o bichinho roxo. Baba é o bichinho branco. Flag é a bandeira, beleza? Flag is win, que nem nessa fase. Ali, a gente mexeu o conveyor belt para conseguir chegar do outro lado do rio, tranquilamente. cara, é bem isso mesmo, é bem difícil de entender o que está acontecendo se você não conhece o jogo. Ali, você vai ter que, por exemplo, abrir, não a porta, mas abrir a parede. Então, wall is open, então a gente consegue abrir a parede e fazer com que ela desapareça. Muitas das vezes, as caveiras também, aqui, que nem nessa fase, elas vão ser letais, então qualquer coisa que a gente encoste nela vai quebrar. Só que daí, a gente tem uma árvore também no meio da fase. A gente faz com que a árvore seja, não seja fraca e faz com que a caveira seja fraca para quebrar as caveiras e passar de fase. Meu Deus do céu, muita coisa acontecendo. Aqui, a gente tem pull também e shift. Shift é uma das palavras que você usa para quando você encosta numa palavra ou num objeto, você consegue fazer com que ele atravesse esse objeto. Então, ali, por exemplo, ele está tentando atravessar os bugs, que também são letais. Então, tomar bastante cuidado com eles. Ele ali, dando uma aquecida nas mãos porque ele tem que apertar os botões muito rapidamente, tem que tomar cuidado com isso, Tomar um pouquinho d'água, peraí. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá. Ali, simplesmente, como você não conseguia chegar na, na, na bandeira de uma vez só, o Conveyor Belt conseguia te empurrar de uma forma em que você fosse empurrado em cima da, da, da bandeira. Então, naquele mundo, várias coisas, você tinha que fazer isso para, para conseguir passar de fase. Uh! Oh, boy. Ok, então, vou respirar, vou respirar, vou respirar. Está tranquilo, galera, não esquenta a cabeça. Olha lá, que nem nessa. Então, é bem tranquilo, aliás, é bem difícil quando você está tentando empurrar um item e esse item não necessariamente consegue ser empurrado por você. Então, você vai ter que formar frases, que nem a gente vai ver, olha lá o Mi. O que é isso? Mi e Spush? Antes de começar a fase, os dois não conseguiam ser empurrados. Então, primeiro, a gente teve que criar a regra deles serem empurrados. Depois, a gente tinha a palavra Move também, que, que nem eu falei, é só você segurar a barra de espaço, que daí as coisas que estão escritas Moves conseguem mexer sem você se mexer também, porque quando você se mexe, tudo se mexe ao mesmo tempo, para depois chegar até o fim da fase. Aqui a gente tem a palavra nova que é Empty ou Vazio. Então, tudo que tiver vazio vai virar alguma coisa. Normalmente, a gente usa baba, para virar tudo. Que nem aqui, vocês estão vendo que tem várias babas. vai ter umas fases também que cada vez que a baba encosta em alguma coisa, ela duplica, né? Então, como vocês puderam ver ali, se ela está near alguma coisa, que é perto de alguma coisa, aí ela se duplica. Então, tem que tomar cuidado muitas vezes com essa duplicação, porque o próprio char pode se trancar dentro de algum lugar e fazendo com que a gente não consiga se mexer, tendo que resetar o nível. Mas, como eu falei, é bem tranquilo porque você também consegue usar o undo. Aqui a gente liberou o último nível, o último mundo, na verdade, e ele vai ser bem meta, galera. Aqui, deixa eu explicar o que vai acontecer. A gente não vai ter que completar o nível da maneira certa. Ele completou o nível escrevendo level is baba, beleza? Então, o nível se transformou no bichinho. Olha que loucura. E agora, o segundo nível do último mundo, ele vai transformar em flag. Por quê? Porque, se a gente voltar no mapa principal, a gente vai ver que o próprio mapa principal é um nível. Então, estava escrito ali baba is you no próprio mapa e embaixo estava escrito level o, flag is win. Então, quando a gente voltou para o mapa principal, basicamente, o mapa principal virou um nível e a gente, como a gente tinha virado baba, a gente conseguiu entrar dentro do nível, no nível dentro do nível, se é que isso fez sentido. Eu não sei se fez sentido, mas não tem problema, porque ele entrou agora num mundo chamado error, que na verdade não era para a gente descobrir isso. Isso não era para estar existindo. É o nível dentro do nível, se é que isso faz sentido. Mas beleza, aí quando aparece o welcome lá, você vai ter que mexer as letras e formar love para criar love nesse nesse outro mapa, beleza? Vocês estão vendo esse mapa que é uma flor, simplesmente, que às vezes aparece? Está acontecendo muita coisa, eu sei, mas não se preocupem, está tudo bem. Esse mapa que é uma flor é outro mapa secreto, que é o error, né? Então, a gente está tendo que criar outro mapa dentro do mapa para chegar em outro mapa. é o menu dentro do mapa dentro do mapa para chegar em outra fase. Beleza, conseguimos chegar. E agora, a gente vai ter o bom é que as mecânicas elas nunca mudam, beleza? Então, sempre que a gente chegar num nível, a gente vai se deparar com as palavras e a gente vai ter que ver o que está acontecendo, porque apesar de às vezes você ser o baba, às vezes você ser me, ou às vezes você ser o keke, você precisa prestar atenção nas palavras que estão na tela para saber o que faz sentido para você ganhar. Então, aqui, flag is win, beleza? Só que não necessariamente a gente quer chegar em flag, a gente queria fazer level is skull, porque daí a gente, como estava dentro do nível, a gente conseguia fazer com que a skull virasse outro nível, se mexesse interdependente do cursor, porque dentro do menu que a gente criou, vou falar assim, do menu que a gente criou, dentro do menu que a gente criou, daquela suruba toda de coisas que a gente fez, a gente não consegue mexer o cursor, beleza? Porque o cursor não existe, então a gente tinha que criar um cursor fake. Aí o cursor que a gente criou era, em uma das fases, era a caveira, beleza? Beleza. Aí agora, essa caveira, ela consegue se mexer e criar um novo menu para entrar em fases diferentes. Exatamente, the cursor is you. Daí, a gente criando essas fases novas, a gente consegue ir para uma outra parte do mundo que é ainda mais profundo do que o normal, beleza? Aqui são sete fases, se não me engano, no total. Ele está na quinta já, né? Muitas vezes, the level is you, que nem é nessa, né? Então você mexe o estágio inteiro, enquanto ele está, você que faz ele mexer, né? Que nem tinha um outro que passou ali agora há pouco. Vocês viram a tela girar. A tela girou também, enquanto você estava mexendo o seu próprio personagem. Então, é uma coisa que você tem que tomar bastante cuidado. Eu não sei se vocês viram, mas o Runner até deu uma viradinha na cabeça, assim, só para ver como é que como é que ele estava se mexendo, porque as teclas continuam viradas também, né? Então você teria que virar o teclado, basicamente, para continuar mudando, certo? Aqui, ele está fazendo umas movimentações, porque para chegar no último nível desse mapa que a gente criou, desse menu que a gente criou, a gente não consegue só usando as fases. Então, flag is level agora. a gente criou mais um nível dentro do nível, dentro do nível, dentro do nível. Beleza? Para chegar em um outro menu que vai ser o menu final. Mais um pouco d'água, pelo amor de Deus. Beleza, beleza. Agora chegamos no meta. Porque, para quem não percebeu, meta linguagem é algo que faz parte e muito desse jogo. Aqui acontece o seguinte, vamos lá. Cada vez que você chega perto da parede, a parede vira grama, e grama é algo que a gente não quer que aconteça, porque se a gente não tivesse parede, a gente não conseguia quebrar a parede para chegar fora da flag, que é onde estava o nível. Aqui, nesse próximo nível, a baba não consegue andar se ela estiver fora da parede, ou, é, fora da parede primeiro. Daí depois a gente muda o texto para a gente conseguir andar perto das palavras também, né, porque senão a gente morria, e daí conseguir chegar no fim da fase, sempre empurrando uma das palavras para conseguir chegar no final. Esse nível, a gente vai chegar, putz, é, eu esqueci o nome dele agora, mas não tem problema. Nesse nível, a gente vai ter que voltar nele três vezes, porque a primeira das vezes a gente vai ter que criar o baba fora do menu meta, né, daí depois a gente vai ter que criar uma flag fora do menu meta, e depois a gente vai ter que criar um level fora do menu meta, beleza? A gente criou ali um cursor também para andar no meta, porque senão a gente não ia conseguir andar, e beleza, agora a gente é introduzido para a palavra palavra, mano, olha que loucura, a palavra é palavra, então, não, não, então, Então, nós precisamos ter uma flag, vamos ter uma flag, é muito importante que tenha uma flag. Vamos ter isso a gente que pode fazer isso, então nós podemos fazer o texto level as flag. Tem, o flag's open doors in this hub, eu tenho que ter a cursor through. A cursor é uma objeto que não sempre está sempre attached a, tipo, uma coisa controlável, então eu sempre tenho que ter a cursor back. É, ela gosta de se attachar a coisas que são, tipo, permeável, eu acho? Não realmente solid, mas permeável. Mutual feelings. We're going to turn this level into flag and baba at the same time, and we're going to do this by way of turning baba into a teleporter. We're going to make flag and baba overlap, and we're going to make baba and, well, baba overlap, which creates flag is baba, creating another flag and a baba that we can control on this side. Back to booby trap for one last time, we're going to solve this one by turning it into flag and text at the same time. And this solve is actually kind of complicated, so I have to do this in a fairly specific way. because I've got to make text overlap, which is not something the game is generally, like, very amiable to. Right, and that's what we have these belts for. The belts are, I guess, more specifically, the shift mechanic allows us to make things overlap in a kind of a finagley way. And actually, this particular solve is necessary to access a certain secret level, as I recall, right? Yes, yes, it's like a hidden solution of sorts, but now that I've done it, I can skip about half of the meta instead of playing it, because I've done it early. But first, you have to actually separate level and flag from one another. Yes. Because you need to make sure that the flag can be used as a door opener here, and you also need to, you can't do that if you have level, because it would exist on top of the flag and prevent you from pushing the flag into the door. Yes, now I've gotten through that, I'm going to make level as push once again, I can start maneuvering the levels around, I can use the levels as fodder to get through this puddle. I'm going to get cursor, cursor is now an object I can mess with. So the cursor is on me, right now, weird. So in order to combat that, I'm going to make cursor as flag. Now there's a flag over here, how about that? Useful, then. Now I need to make, provided I can figure out how to do it, I'm finagling, that's weird, but it's fine. But you want to get... The flag is push and open, thus turning the flag back into a key that I can maneuver around. I think the flag is a key for this level, okay? Get through there, I'm going to position that flag next to stage 11, because I'm going to turn flag into cursor, which means that it will turn into a cursor, and it can select level 11. That's the long meta menu. At this stage, text has to be near either Baba or KK, or it'll fall into the fire, so we have to make KK as hot repeatedly. Push KK all the way up there, make him hot, he melts the ice, then I can get through. Tangle, this stage has to be solved twice for two different solves, and this is where the solutions get quite odd. It's great, this is my favorite. So first I have to make lava float. First I have to make lava float, because if level becomes melt and flag, then it melts because the lava's touching it, which is no good. So now the level is a flag, but now I have to actually win it. I've won it, that's it, all I had to do was that. So now I'm on stage 15, the box. In order to clear this stage, I have to make level near flag is win, because the stage itself is near a flag on the map, because I turned the previous stage into a flag, I win the stage. And that takes us to the final stage, the very end. All I've got to do is make all is done, and that will be time. All is done, time, that's it. Runs over. All is done. Runs over. That was actually pretty good. Oh, real quick, I know that you just finished, and that was amazing, but can I just say that we just got a $10,000 donation? Cool. From Hemhuli199, who says, Thanks to Punchy. Thanks to Punchy for taking up the challenge, and my apologies to Punchy's fingers. Thanks to GDQ staff for all their hard work setting up this and the other events and brightening our years every year. Have a great rest of the event and year, everyone. I just needed to throw that in. I thought that was really amazing. Thank you very much. Thank you very much. No problem. Yep, that's the developer of the game. Screen name, Hemhuli. Real name, Avi Takari, I think. I probably, I can't pronounce names properly. I'm sorry. This would be the credits if I hadn't turned everything into done, so I've destroyed everything. You don't get credits. It's all a jumbled mess. Thank you very much. Your game is very good. I enjoy it quite a lot. It's also deceptively high APM. My hands are a wreck now. I'm billing you. You get my medical bills. Yes. Thank you very much. Thanks for watching, everyone. I've been Punchy. If you enjoyed the run, please follow me on Twitch. Apparently, we're allowed to do those self-promotional bits now. I thought we weren't, but I've heard at least five of those now, so I'm doing one myself. And thank you, Will, for joining me. You're welcome. On Coke. You want to plug power? I mean, yes, but I'm good. Not a shameless shot. Right. Thank you for having us. You can cut us off anytime now.